Ministra, daqui a um ano o decreto vai estar funcionando já em todo o Brasil, já é um avanço? É um grande avanço, porque o Brasil é um dos poucos países que não tem um sistema único, integrado, informatizado e que permite dar segurança, porque sem o registro de nascimento é como se a pessoa não existisse oficialmente, ela não pode acessar a nenhum benefício, a nenhuma política pública, sem o registro de nascimento ela não pode tirar os demais documentos. E infelizmente no Brasil o registro de nascimento durante muito e muito tempo foi feito sem cuidado, sem um padrão, sem uma segurança, permitindo inclusive que nós possamos ter muitas fraudes, muito prejuízo ao erário público, ao recurso público, por conta das falsificações de documentos. Então este sistema ele vai permitir não só dar segurança, vai permitir com que as pessoas possam acessar, num caso por exemplo de tragédias como a gente tem infelizmente, como aconteceu por exemplo na Serra Fluminense, onde milhares de pessoas perderam todos os seus documentos que foram levados pela enxurrada, se você tem o sistema centralizado, rapidamente você pode fornecer a segunda via destes documentos para toda esta população poder reconstruir a sua vida. Então é um sistema importante e ele vai permitir inclusive de que nós possamos caminhar para que o Brasil possa ter, finalmente, em um determinado momento, um único documento para servir o cidadão brasileiro e não estes vários documentos que hoje nós precisamos tirar, certidão de nascimento, registro de identidade, a carteira de trabalho, o título de eleitor e tantos outros. Então o sistema informatizado único, ele vai trazer uma série de vantagens. Nós esperamos não ser necessário este um ano, porque os cartórios estão nos ajudando, o judiciário está absolutamente interessado também em agilizar e é um grande parceiro, e vai beneficiar todas as nossas políticas, porque além do registro de nascimento, é o de óbito e é o de casamento. Então todos os benefícios vão estar interligados e podendo ser monitorados a partir de um único sistema. Ministra, como a senhora falou ali durante a explanação, esse sistema foi lançado em 2003, né? Houve alguma dificuldade? Por que essa demora mais de 10 anos para finalmente entrar em vigor? É porque na realidade nós precisamos cumprir uma série de etapas, né? Desde o padrão, desde o papel, desde a interligação com os cartórios, desde poder ter uma... nós fizemos testes em vários municípios a partir das políticas públicas. Então, infelizmente, demorou, porque nós precisamos, tivemos que começar praticamente do zero, num país continental, onde a gente tem, em algumas regiões, inclusive, muita dificuldade ainda de acesso. Hoje, por exemplo, nós já estamos com o cartório do registro de nascimento instalado em muitas maternidades, ou seja, a criança nasce, o cartório já está ali, já registra automaticamente. Mas nós não conseguimos fazer isso em todas as maternidades do Brasil. E ainda nós temos a situação das crianças que nascem fora da maternidade, que ainda nascem em casa, nascem através da parteira. Então, é um sistema que ele tem que se estruturar e vem se estruturando. Ainda bem que nós já conseguimos evoluir muito, diminuir. Praticamente, o Brasil está na eminência de erradicar o subregistro, ou seja, criança que não é registrada na época certa, logo em seguida ao nascimento. Nós já estamos praticamente erradicando isto no Brasil. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, nós tínhamos praticamente um quinto das crianças no Brasil que nasciam não eram registradas na época certa. Hoje já está praticamente no número que os órgãos internacionais, a ONU, a Unesco, reconhecem como praticamente erradicado. Mas foi muito trabalho, muito trabalho que agora vem se complementar com o sistema informatizado nacional. Obrigada. Tá bom? Eu só queria que a senhora comentasse a sanção da lei que proíbe o castigo físico para as crianças e adolescentes. Esta foi outra vitória, que está no Diário Oficial. A presidenta Dilma também sancionou a lei que nós estamos denominando Lei Menino Bernardo, porque ela é uma lei exatamente para trabalhar a organização e a conscientização da sociedade de que a gente deve educar sem recorrer a castigo cruel, sem violência física, sem violência psicológica. E toda esta lei, ela não cria novas penalidades, mas ela cria mecanismos através do Conselho Tutelar, através das políticas públicas, através das campanhas, através da capacitação dos profissionais que lidam com as famílias e com as crianças, para a gente erradicar a violência, os castigos cruéis na educação das nossas crianças. É bom sempre lembrar que durante um período muito longo, nas escolas brasileiras, tinha a palmatória e ajoelhar no milho, ficar de castigo atrás da porta ou então colocar um chapéu de burro. E isso nós eliminamos da educação. Nós precisamos também eliminar dos lares brasileiros o tratamento cruel, degradante, humilhante para as crianças. E isso só pode ser feito com a parceria, a boa orientação, a campanha e a capacitação dos nossos agentes públicos. Legenda Adriana Zanotto